Ó o Wellington aí, ó, mandou cinquentão na net Belo solo, agora tem uma história triste Uma história triste, vamos trocar a música aqui para uma música triste O Wellington Cameron traz uma história triste, galera Ele perdeu mil e setecentos reais Num golpe Uma suposta loja chamada U-Place Estava vendendo, vendendo, né, um Poco X3 ME Eu iria, ou eu e eu ia comprar para minha mãe Só que aceitaram o pagamento e sumiram com o site Como proceder Ô Wellington, é óbvio que depois da nossa morte Todo mundo é caçador Não vai adiantar falar para você assim, ó Cara, por que você não pesquisou antes Se esse site era confiável Por que você não colocou, porque você já comprou Né, então assim, infelizmente Está cheio de sites como esse Que aparentemente é um site desonesto Que criam promoções apetitosas Criam anúncios apetitosos Para pegar um pouco ali de gente Alguns desavisados Que foi o seu caso E somem E aí, cara Você tem alguma Alguma nota fiscal Algum documento que tenha Algum CNPJ Ou CPF Isso você não tem, cara Você não tem como comprovar Eu digo Oficialmente, sabe Tipo Você vai acionar o Pequenas Causas Eles vão pedir documentação, ó Deixa eu ver O que você comprou aí O reclame aqui deles Está fritando Está fritando Tem gente pior que você, viu Sai Não quero extensão no Chrome Põe na tela aí Vê se a gente não cai Eu estou tomando gente F, F, F Olha lá Não, não caímos Olha lá Aqui, ó A estrutura de hoje, hein Uma hora Uma hora Duas horas Olha lá Fogão por R$1.800 TV Moto G9 Play Rapaz Sumiu 44 dias sem entrega Micro-ondas É Vou falar para você que eu Já quase caí por um negócio desse, tá É Ó Quem está reclamando que a conexão A UF foi para o Guerreiro Se fizeram UF Então já caiu aqui o negócio Eu achei que era o nosso É Cara Eu já passei por uma situação parecida Como Como essa, né Pode voltar aí para a gente ter já Mas foi com uma TV OLED Que estava muito barata Estava Uma Uma C1 Estava R$2.400 A C1 Aí eu falei Putz Mas e aí Dá para comprar? Aí eu fui pesquisar a loja Pô A CNPJ está novo Sabe Não vai rolar Metade do preço normal Não Fora de Black Friday Fora de Se for uma loja oficial Você já fica desconfiado Não vai rolar Não vai rolar E aí